Domingo, a Dora vai cedinho para a feira em busca dos ingredientes do almoço caprichado. Francaipira, colenta, quiabo, é a comida de domingo. Mas diante dos preços desses pratos, a principal receita é... Tem que pesquisar, os preços variam muito do supermercado, aí a gente tem que pesquisar e procurar o mais barato. Ela levou três bandejas de carne de galinha melhorada, sai 13 reais cada uma. Foi uma substituição, já que o frango caipira custa a partir de 50 reais. Esses limpos, cortados, pronto para ir para a panela, o mais barato por aqui. O Neitamura se esforça para manter o preço, porque o produtor está gastando demais com ração cara. Como o insumo subiu muito, então eu, como varejista, e tenho um criador que cria para mim, a gente sentamos e conversamos para poder diminuir a margem de lucro, para poder manter o preço para os clientes. Saindo dali, vamos para a banca de milho. É a parada do Ronaldo para garantir um dos prazeres da vida, o almoço de domingo com a família. É o frango caipira, o angu e a mostarda. É um prato maravilhoso. Ele está levando milho para refogar, que custa 10 reais seis espigas, mais um quilo de massa para o angu, que sai a 20. Não está barato. O Marcelio, que é o dono da banca, confirma. A gente tenta às vezes dar algum desconto, às vezes faz alguma graça para o cliente, para não perder o cliente. E então vamos ver os ingredientes de outro prato, maionese. Batata, o quilo, custava 4 reais, foi para quase 7. O tomate, de 6, para quase 12. O feirante tem que perder de um lado para ganhar de outro. Dá um brinde para o freguês, né? O limão, o mamão, né? Além de tomate, batata, vai cenoura, quase 10 reais o quilo. E a vagem assustou a Lourdes. 14,90, devolvi a vagem. 14,90. Maionese, se for fazer vagem sem vagem? Vai, sem vagem. E do jeito que eu gosto dela, picadinha, afogar ela com azeite, não dava comer. De acordo com especialistas em mercado, o preço mais acessível dos alimentos poderá ser visto a partir de 2023. Torçamos, porque, por enquanto... O IPCA, ele traz um conjunto de alimentos, pega ali uma média para poder fazer o cálculo. Então, a gente pode perceber, às vezes também, que em algum momento, algumas verduras, legumes, elas estão mais caras e outras estão mais baratas. Mas quando a gente pega a média ali geral, continuamos tendo um impacto significativo no grupo de alimentos e bebidas. Mas é claro que não vamos terminar essa reportagem de forma indigesta. É por isso que, mais uma vez, o sabor amargo faz bem para o estômago, para o bolso também. A gente só falou de preço alto, mas tem que ter uma boa notícia para deixar o almoço de domingo mais gostoso. E tem um ingrediente que, para mim, particularmente é indispensável, e para muito goiano também, que é a guariroba. Gueroba, como a maioria costuma chamar. Ela já custou, já teve aí os seus tempos de preço vilão, cerca de R$ 30,00, isso há três anos. Mas agora, pode ser encontrada de R$ 15,00, R$ 18,00 e até R$ 20,00, o preço maior. Na época do preço alto, muita gente plantou. E como não teve a venda, hoje tem muita oferta e menos consumo. O que está na mesa mesmo, pessoal, seja no domingo ou dia de semana, é não ter muito apego para prato, e sim para preço. Às vezes eu levo um alface, um tomatinho, aquilo que está mais em conta, faço uma salada de folhas. Verdura igual, a vagem, o tomate está caro, o brócolis está caro, a couve-flor, muito caro também, então não dá para levar.